Quero mostrar pra vocês essa dica. A peça que eu tenho que fazer ela é pequena, então ela pede uns foguinhos, né? E pra facilitar o corte da parte vermelha, eu fiz o corte da parte amarela, toda ela, e colei sobre o vermelho. E agora eu vou fazer o corte do vermelho. E aqui eu vou mostrar o resultado final, né? Que isso aqui é uma dica boa pra facilitar até você que vai cortar muitas peças ao mesmo tempo, né? E facilitar a questão dos tamanhos, pra que eles fiquem padronizados, ok? Então, vem comigo! E assim fica o resultado, né? Das chamas. Que ainda vamos estar usando esse foguinho nas nossas peças que estamos fazendo, do visual às dez virgens, né? E eu mostrei, ficou muito mais fácil, gente, depois pra cortar, fazendo contorno vermelho, né? Do que fazer as duas peças separadas e depois colar. Eu achei muito mais prático assim. Fiz primeiro a amarela, colei sobre o vermelho e recortei. E foi bem mais fácil, por ser uma pecinha pequena, né? Ficou bem cortadinha. E não devo tanto trabalho pra fazer. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, vem, se inscreve, deixa teu like, compartilha com os teus amigos. E vamos lá! Vamos fazer fofurices! E vamos lá! E vamos lá!